Aqui era o meu e-mail, agora eu vou lançar um site, vou lançar um site Acessa meu site Eu gerei o piroca de linguiça de feijão queimado Tortão que vem envergado 1, 3, 9, 5, 2, 7, 1 A partir de agora só novidade, só exclusiva, só couro, só movimentação pra novinha A novinha Se revela, faz atenção que ela se revela Pega desapega com xareca A novinha se revela, faz atenção que ela se revela E chapada onde baseado o de nós começa a aspirar Vai me mamar na rua e dar no beco de trás Tu vai me dar ouvindo gria e ouvindo racionais Vai me mamar na rua e dar no beco de trás Vai me mamar na rua e dar no beco de trás Tu vai me dar ouvindo gria e ouvindo racionais Tu vai me dar ouvindo gria e ouvindo racionais 1, 2, 3, 4 Esse é o DJ Caio Meio Vou mais foco, cara Tá com cinco telas, né? A novinha se revela Faz atenção que ela se revela Pega e desapega com xereca Pega e desapega com xereca Pega e desapega com xereca A novinha se revela Faz atenção que ela se revela Pega e desapega com xereca Vai me mamar na rua e dar no beco de trás Tu vai me dar ouvindo cria e eu ouvindo racionais Vai me mamar na rua e dar no beco de trás Tu vai me dar ouvindo cria e eu ouvindo racionais Tu vai me dar ouvindo cria e ouvindo racionais